Olá, sejam muito bem-vindos às principais lives de hoje, terça-feira dia 1º de junho. Tem live então, vamos conferir galera. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários. Se é mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Você vai curtir a super live do Raul Gil, live dia dos namorados com Elias Monkibel e também Edson Yudson, a banda Mala Sem Alça e muito mais outras atrações, os convidados do Raul Gil. Você não pode perder, vai rolar no YouTube e o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, a live diária com o DJ G-Sample rola no YouTube às 19h também para você curtir galera. Confira a próxima. E ainda, a super live do Beluco na terça do modão, você vai curtir às 20h30. Também vai rolar no YouTube a super live do Beluco. Beluco canta Henrique Giuliani também, Fábio Júnior. Então é isso galera, essas são as lives de hoje, terça-feira dia 1º de junho. Se faltou alguma live, comenta aí, já escreva nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se e também deixe seu like. Ativa aí o sininho galera, para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Se faltou alguma live, comenta aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.